Com foco em atender os agricultores e operadores com as melhores tecnologias em máquinas de construção, a Caterpillar, com seu revendedor PESA, está presente no show rural com o Pavel há 15 anos e nesta 32ª edição da feira apresentou dois novos lançamentos. Sua carregadeira de rodas de porte médio 914K e a escavadeira da nova geração 320. A carregadeira de rodas 914K é desenvolvida e produzida no Brasil, permite acoplar diversas ferramentas de trabalho e tem articulação em Z. Já a escavadeira 320 impulsiona a eficiência nas operações em até 45%, com economia de combustível que chega a 20% e custo de manutenção reduzido em até 15%. A linha Next Gen é uma escavadeira que produz mais por menos custos, então isso acaba elevando a produtividade do produtor rural e desse segmento. A 914K é uma pá carregadeira que ele oferece para o produtor rural a opção de caçamba, o porta-palette ou o porta-bag. Então você consegue carregar, descarregar, fazer manobras e com muito mais precisão e menos custos em relação a outros equipamentos que eram utilizados. Cada vez mais o segmento do agronegócio tem se tornado importante para o nosso crescimento. Equipamento Caterpillar nós entendemos que ele tem que estar produzindo. E este novo modelo de escavadeira 320 da Caterpillar traz como principal característica a sua redução no consumo de combustível em relação ao modelo anterior, principalmente porque os seus comandos agora passam a ser eletro-hidráulicos. Então a nova geração de escavadeiras, ela traz consigo várias inovações tecnológicas. Toda a parte de bomba piloto que existia antes, hoje é comandada por sensores. Você reduz o seu consumo de combustível, porque exige menos carga do motor, utiliza uma tecnologia embarcada na máquina que te facilita a operação. Carregar mais material consegue um fator de enchimento da caçamba bem maior do que modelos anteriores, devido ao formato novo também de caçambas e dos dentes da máquina também. Melhoria de qualidade do serviço prestado. Com essa tecnologia embarcada você consegue obter todos esses recursos na máquina. Com uma forte presença no país, a Caterpillar faz parte do desenvolvimento da infraestrutura do Brasil desde o início dos anos 50 e ajudou a transformar o setor de construção pesada do Brasil. Operando no Brasil há 65 anos, a Caterpillar tem quatro unidades fabriz em três estados, fabricando mais de 260 modelos diferentes de equipamentos e motores, incluindo escavadeiras, tratores de esteiras, carregadeiras de rodas, motoniveladoras, retroescavadeiras, compactadores, geradores, turbinas até locomotivas diesel elétricas da marca EMD e motores Perkins. A Caterpillar tem no Brasil 14 diferentes unidades de negócio, entre centro de distribuição de peças, escritórios comerciais e de marketing, grupos de suporte ao produto, serviços financeiros aos clientes, apoio aos revendedores, além das unidades de fabricação e de remanufatura de componentes. São 5.500 funcionários diretos no Brasil para produzir e exportar para outros 120 países e mais 5.000 funcionários no atendimento aos clientes pela sua rede de revendedores. A Caterpillar tem no Brasil 14.000 funcionários 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 no Brasil 14.000